O meu erro custou caro. Quem sabe até quando eu vou ter que continuar fazendo isso? Amélia, não vai me dizer que não tá com fome. Bom, mas agora vamos tomar um caldinho de galinha e você vai ver que uma delícia dessas vai cair muito bem. Eu não quero nada dessas porcarias, Lupe. Eu tô com fome, mas eu ainda não terminei. Como é o primeiro dia, o tempo não está rendendo. Fica calma, amiga, por favor. Olha, eu te espero. Quer que eu te ajude? Não perde a esperança, Amélia. Você é uma mulher que merece ser feliz. E vai ver que este trabalho vai te dar a oportunidade de estudar. E quando progredir, você vai chegar lá no alto. E numa dessas, até secretária particular da dona Marisa. Sabe o que eu estava imaginando, Lupe? Que eu podia ter o escritório e os diplomas e o dinheiro da Marisa Gomes Ruiz. Tá vendo? Então peça ao universo e vai ver como ele concede. Mas como terminou o seu sonho? E aí? Você conseguiu? Não, Lupe. Terminou com o escenso da dona Keka e nunca conseguindo escapar disso. Seu Fernando, não tem problema, meu amor. Não foi nada. Olha, senhor, eu fico muito feliz de conhecê-lo. E eu tenho certeza que a sua filha deve estar bem orgulhosa do senhor. Mas me fala, como se chama? Qual é o nome do senhor? Seu Fernando, seu Fernando, ela se parece muito com sua filha, mas não é ela. É essa jovenzinha, é a namorada do doutor Carlos. É, seu Fernando. Se lembra que eu disse que eu ia apresentar ela para o senhor? Ela é a Fernanda. É a dona do meu coração. Hã? Perdão, é que... Ah, não, 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 não se preocupe. Eu pensei que... Não, não houve nada. Pensa, calma. Na verdade, eu teria adorado ser essa filha que o senhor sente tanta falta. Mas então, nós somos xarais, seu Fernando. Que legal, né? Meus parabéns, Carlos. Você tem uma namorada muito linda. Se minha filha tivesse feito as coisas de outra maneira, tenho certeza que ela seria como você. Eu falei para o senhor, seu Fernando, que a minha princesinha era o máximo. Ai, para, assim ficou vermelha, poxa. Mas ela era, olha só. Papai, eu queria perguntar... Ah, perdão. Oi. Desculpe, papai, eu não sabia que tinha visitas. O Carlos trouxe a namorada para me apresentar. Ah. Viu só? A filha do seu marido é uma mentirosa. Inventou que o Carlos era namorado dela. Não, 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 não. Olha, eu conheço a Camila, é minha amiga. E ela não é má. O problema é que ela está um pouquinho confusa. De onde você a conhece? Nós estudamos juntas. Ah, é? É. Bom, sentem-se, por favor. Podem se sentar, sintam-se em casa. Obrigada. Qual é o seu nome? Fernanda. É um prazer conhecer você. Que nome colocaram? Luisa Fernanda. Luisa do pai dela e Fernanda do avô. Ah, não, não pode ser, não pode ser. A semelhança entre essa garota e a Amélia é muito grande. Será que essa menina que está na minha frente é filha da Amélia e do Luiz? Ah, Mariana. Sim? Arrume tudo para o Carlos e a namorada ficarem para almoçar com a gente. Sim, é claro. Não, seu Fernando. Lamentavelmente, surgiu um imprevisto lá no hospital e não podemos ficar. Fica para outro dia. Então, nós já vamos? Sim, meu amor. Eu vou levar você para casa e vou para o hospital. É que surgiu uma emergência e eu vou ter que ir. Fiquei muito feliz que vieram me visitar. Podem voltar quando quiserem. Inclusive você, fofa, mesmo que o Carlos não possa vir. Ele é o médico do meu pai. E se você é a namorada dele, então é bem-vinda nesta casa. E eu adoraria saber mais de você. Vamos. Muito prazer, meu xará. Igualmente, xará. Até logo, linda. Se muda direitinho, hein, seu Fernando? Foi um prazer. Até logo, linda. Escuta, Carlos. Por que será que ele me confundiu assim com a filha dele? Meu amor, estamos fazendo exames no seu Fernando e eu temo pelo pior. Me parece que o seu Fernando tem uma doença que se chama Alzheimer. Caramba, é aquela doença que você esquece das coisas? É, esquece das coisas. E muito pior porque é uma doença que não tem cura. E que, lamentavelmente, bom, não acaba nada bem. Caramba, não acredito. Que coisa horrível. Não sei, mesmo eu não sendo a filha, senti uma ligação muito forte com esse senhor. Acho que se eu tivesse tido um avô, eu gostaria que fosse como ele, sabe? Pedro Pérez. Você sabe quem eu sou? Senhorita Mariana? É, senhora. Já se passaram muitos anos e eu estou felizmente casada com um homem que... Que pode me dar a vida que eu mereço. Ah, que bom, que bom. Na verdade, eu fico muito feliz pela senhora. Eu imagino que queira ver a Amélia, mas ela não se encontra na casa. Não, eu vim ver a minha sobrinha. A sua? Quando eu vim ver a Amélia, vi que tinha uma foto aqui de muitos anos de vocês três. A menina era pequena e... Vocês estavam como se fossem felizes. É, sim, tinha uma foto, mas o vidro quebrou e eu guardei até poder comprar outro porta-retrato. Mas a foto não mentia. Somos pobres, mas felizes. Aham, sei. Vamos ao que interessa. Onde está minha sobrinha? Eu quero vê-la, preciso falar com ela. Já é hora dela saber que tem uma família. Ela sabe, ela sabe porque a Amélia falou com ela e disse que a senhora esteve aqui. Ah, bom, então muito melhor, porque isso facilita as coisas. Pode chamá-la, por favor? É que meu pai quer conhecê-la. Ele quer começar uma relação com ela. Está arrependido do que fez e quer que a Amélia e a menina voltem a fazer parte da nossa família. Caramba. Na verdade, senhora Mariana, isso vai ser impossível porque... Bom, por duas razões muito importantes. A primeira é porque minha filha não quer saber nada de vocês. A segunda é porque ela ganhou uma bolsa para o exterior e vai passar muito tempo até voltar para cá. Se a senhora Mariana veio até aqui, é porque o seu Fernando está arrependido. Com certeza querem levar a minha filha. Não, 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 isso eu não vou permitir. Ai, meu Deus, me perdoa por ter mentido, mas se levarem a minha filha, se me afastarem da Fernanda, eu morro, meu Deus, eu morro.